Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Como vocês podem ver, tô na casa de manhã, bom dia, como é que vocês estão? Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo especial, o vídeo que vocês estavam me cobrando muito, né? Se eu ia trazer vídeo mostrando as comidas típicas nordestina. Porém, gente, eu passei o São João em casa, né? Não deu pra mim passar o São João com manhã. Então eu vim, né? Aproveitei esses dias e vim pra casa dela. Então eu vou gravar um vlog do nosso dia. Vai ter milho cozinhado, vai ter canjica, vai ter pamonha, que hoje é dia de São Pedro. Então eu vim passar esse dia com manhã, porque aqui a gente comemora, né? Quem é do interior faz fogueirinha pra comer milho assado, tudo. E o bom é que aqui é num sítio, né? Então não atrapalha ninguém, é um lugar bem calmo, onde mamãe mora. Então o vídeo de hoje é aquele vídeo que vocês estavam me cobrando muito. Vídeo de comidas típicas nordestina do São João. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Então se você é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificações que fica aqui embaixo. E não esquece, gente, principalmente de deixar aquele like topado. Pra mim, isso a gente vai trazer mais e mais vídeos. Nos segue também no Instagram. Vou estar colocando o meu e o de mozão aqui na telinha. E a gente tá sempre postando o nosso dia a dia por lá. Então é isso. Vamos dar início ao vídeo. Já vamos começar a relar logo o milho. Primeiro descascar, né? Pra em seguida relar pra fazer pomonha, canjica, milho cozinhado, milho assado na fogueirinha que eu amo. Eu sei que muita gente vai me perguntar também sobre pituquinha, com quem ela fica quando a gente vem pra casa de manhã. Gente, eu já falei, mas tem sempre gente nova chegando no canal. Que seja bem-vinda. Sempre que eu venho pra casa da minha mãe, eu deixo minha cachorrinha, minha filha pituga com minha sogra, tá bom? Então vamos embora, dá início ao vídeo. Gente, olha só, já iniciamos o preparo. Vamos começar primeiro pela pão monhada que minha velhinha vai fazer. Pão monhada maravilhosa, minha mãe tira onda na cozinha, né velhinha? Ela faz pomonha, canjica, milho cozinhado, inclusive aqui a canela em pó. Que a gente vai colocar na canjica, que fica uma delícia. Quase que eu digo pomonha. A gente vai colocar na canjica, que fica uma delícia, gente. E vamos fazer também milho cozinhado, olha só. Aí, manhã, corta. Ela para de dormir, como é que eu tiro? Ela corta. Ela pega a faca, gente, ó. Corta aqui, né, manhã? E tira as palhas boas pra colocar na pomonha. Aí as palhas aqui tão ruins, ela joga. Tipo essas primeiras que ela tira. Ela só coloca as que tá no meio, que fica mais bonita e fica limpa, né, manhã? As de fora tão sujas. Porque todo mundo pega, aí ela só pega as de dentro. Aí quando ela começar a montagem da pomonha, eu mostro pra vocês. A gente põe ela aqui e corta aqui, ó. Lá, corta, né, pro pessoal ver. Aí corta assim. A primeira palha, joga. E a segunda. A terceira, a palha é limpa. Aí essas palhas aqui já guardam pra colocar a pomonha quando relar dentro. Aí quando ela estiver montando, eu mostro pra vocês. Eu amo pomonha. Eu nunca fiz, né, não vou mentir. Aí eu tô olhando aqui pra da próxima vez eu fazer, né, manhã? Nunca fez. Vai fazer hoje, né, pra fazer aí, né? Mas eu vou fazer só. Tá vendo, minha gente? Tá vendo como minha, velhinha, é? Olha, vai me ensinar logo hoje, tá vendo? Aí esse daqui ela já tira, né, manhã? E já descarta, né? Esse restinho. Ela tira o cabelo e do meio tudo. Ó, tá vendo? Vai tirando pra depois relar. Tem gente... Tem gente que gosta de... Como é o nome, mano? De ralar num liquidificador, né? Mas a gente... Mãinha prefere ralar assim, ó. Tá vendo? Ela prefere ralar num ralador mesmo. Gostei lá no... No ralo. Ralo. A pessoa gosta de ir lá no liquidificador porque acha mais ligeiro, né? E o liquidificador melhor ralo. Gente, olha só. Já iniciamos. Mãinha já tá relando aqui. Mozão tá descascando o milho. E manhã tá aqui, ó. Ralando pra fazer a pão monha e a canjica. Eu tava ajudando o Mozão, aí parei um pouquinho. Porque eu tava descascando os milhos. Tem bem pouquinho só, ó. Só tem aqueles ali, tá vendo? Dois, três, quatro, cinco. Isso aqui é tudo de palha que a gente já descascou. Porque quanto mais gente ajudar, melhor. Né, meu amor? E eu, rapaz? Gente, olha só. Agora a manhã tá ralando o milho da gente colocar pra cozinhar. Tem gente que gosta de colocar o milho pra cozinhar inteiro. Mas manhã, ela prefere dar uma raladinha. A gente acha mais gostoso. Porque cozinha mais. E a gente gosta assim. Pega o sal também no milho por dentro. Né, minha velhinha? Aí, aqui, ó. Quem já chegou por aqui, ó. Carrinho, Mozão e Raí. Meus amores, olha só. É assim, ó. Que manhã gosta de botar o milho pra cozinhar. Ela dá umas raladinhas de leve, tá vendo? Porque o sal penetra bem dentro do milho. Se você não der umas raladinhas assim, não penetra bem. É quando você vai comer, você tem que colocar por cima. Isso daqui é uma delícia, gente. Com uma manteiguinha, vocês não têm noção. Aí, ela vai colocar pouco milho pra cozinhar. Vai fazer pouca pão manhã também. Porque é só pra mim, Mozão e manhinha. Porque ela fez, né? No São João. Pra meu irmão e pra minha irmã. Muita gente sempre pergunta pelo meu irmão e minha irmã. Porque eles não estão aqui. Minha irmã mora em Caruaru. E meu irmão trabalha longe, tá bom? Por isso que é difícil eles aparecerem. Que eles trabalham. E eles não trabalham aqui, não. Eles trabalham em outra cidade. Por isso que é difícil encontrar eles por aqui. Então, é isso, gente. Ó, o milhinho aqui cozinhando. Manhã tá por aqui. E, ó, né, minha velhinha bonita? Alô, minha irmã. Tô cozinhando meio aqui, ó. Cozinhando não, é ralando. Carlinhos tá ali. Ó, que ele chegou. Que a gente chamou ele pra comer pomonha com a gente. Mozão ali no fundo. Né, minha velhinha bonita? Agora é relar. Agora é relar pra canjica, né? Pra canjica e pra pomonha. A gente só vai cozinhar esses daqui mesmo, como eu falei pra vocês. Por quê? É só pra gente. Não tem muita gente. Então, um dá pra cada. Porque hoje vai ter muita comida de milho, né? Milho assado na brasa. Vai ser milho cozinhado, canjica e pomonha. Milho assado na brasa. Gente, olha só. Já terminamos de ralar. Amanhã ralou bem muito. Eu dei uma ajudinha, mas foi pouca. Quem ralou mesmo foi ela. Eu quero aprender a montar ali, ó. Na palha. A gente já comprou dois cocos já ralados, ó. Aí a gente vai colocar aqui na pomonha. Na massa, no caso, né? Vai mexer e vamos montar aqui. Aí eu quero aprender aqui. Porque, manhinha, tem gente que monta com saquinho de picolé e coloca na palha. Manha não. Ela coloca diretamente na palha e amarra. Fica a coisa mais bonita que tem pra servir na mesa. E ainda falta açúcar. E ainda falta açúcar ou sal. Tem gente que gosta de pomonha de sal. O pessoal aqui do Nordeste tem gente que gosta de pomonha de sal. A gente come pomonha com açúcar. Aí bota coco e açúcar, mexe. E fica uma delícia. Aí é só montar aqui, ó. Pronto, gente. Olha só. Amanhã coloca um pouquinho de sal pra equilibrar. E em seguida coloca o açúcar. Já tem gente que prefere colocar o açúcar direto e não coloca sal. Mãe gosta de colocar uma pintalhinha de sal. E agora é que ela coloca a quantidade boa de açúcar. Ela coloca bastante. Porque, como vocês viram, né? É bastante massa. Olha só. Essa bacia é praticamente menos da metade de massa. Então tem que colocar uma quantidade boa. Gente, olha só. Já colocamos aqui, ó, açúcar. Colocamos uma quantidade boa. Bastante. Aí a manhã vai mexer com a mão mesmo. Aqui a manhã lavou as mãos. As mãos dela tá limpinhas. Aí vai mexendo, ó. Aí daqui a pouco tá pronto. E é só montar na palhinha. E botar no fogo. Fazer passando no liquidificador o milho. É melhor porque é mais fácil, né? Porque eu vou tirar no ralo. Aí vai de você, gente. A manhã prefere ralar no ralo. Porque já é costume mesmo. Desde pequenininha que ela faz isso. Aí quem não gosta, né? Porque querendo ou não dá mais trabalho. Rala no liquidificador. Que é mais prático. E mais fácil também. Aí, ó. A gente não coloca a pão manhã na água gelada não, tá? Fria não. Primeiro coloca a água pra ferver no fogo. E depois, quando a água tá fervida, que já tá quente, tem que colocar a pão manhã. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês a gente montando. Tchau, tchau. 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 Gente, olha só. O milho já tá pronto. Já cozinhou, ó. Vou até desligar. Já tá prontinho. Aí aqui, ó. Nossas pão manhã que a gente colocou. E em seguida, porque o fogão é apertadinho e as panelas são bem grandes, tá vendo? Aí já vamos iniciar a nossa canjica. Que não tem erro, né? É a mesma massa da de pomonho, que foi a massa do milho, né? A gente ralou e colocamos o coco, o açúcar, um pouquinho de sal. Aí colocamos numa panela, um pouquinho de água e é só mexer e tá pronto. Gente, olha só, já coloquei aqui nossa canjiquinha pra cozinhar. Aqui eu coloquei a massa, né? Quando eu digo massa é modo de falar, tá, gente? É o milho ralado, aí eu chamo de massa. O milho com o coco que vocês viram manhã colocando. Aí colocamos açúcar, um pouquinho de sal e colocamos também água aqui, ó. Eu vou ficar mexendo, não posso parar um minuto, porque se ela grudar no fundo da panela não fica bom. Termina queimando a canjinha que fica ruim. Aí quando ela estiver na consistência, eu mostro pra vocês, ela tem que estar com uma consistência durinha e não pode estar com milho cru. A gente sente o milho quando tá com gosto de milho cru. Tem que estar com gostinho de milho cozinhado mesmo, que eu não sei explicar pra vocês. Aí eu tiro, coloco na travessa e coloco canela por cima pra finalizar. E aqui, ó, nossa esponjinha tá quase pronta. Olha só que coisa linda que tá ficando. Gente, olha só. Muita gente diz, né, que canjica em outros lugares é com milho seco. Pra gente aqui nordestino, a canjica pra gente é o milho verde. Aí vocês viram, né? A gente rela, coloca o coco, o açúcar e forma a canjica. A canjiquinha pra vocês aí, pra nós aqui, é Xerém, que é o milho seco. Aqui é o milho verde. E tem um lugar que chama de curral. Isso mesmo. Tem alguns lugares que conhecem como curral. Mingau de milho. Mingau de milho, isso mesmo, mozão. Aqui a gente conhece como canjica. E a canjica de vocês é o milho seco. A canjica pra gente já é o milho verdinho. Cada lugar com seus nomes diferentes. Gente, olha só. Finalmente tá tudo prontinho. Aqui, ó, pamonha. Tá vendo? Fizemos bastante. Aqui, ó, ficou o milho cozinhado. Que tem mais na panela. Eu só coloquei aqui só pra mostrar pra vocês mesmo. Porque primeiro a gente vai preparar o almoço, né, pra almoçar. E isso daqui é a nossa ceia. Pra gente comer quando a gente voltar da roça. Que a gente vai na roça também. Aí aqui, ó, milhinho. Eu gosto da água, do milho. Fica uma delícia pra beber de copo. É, não quente demais, né? Morninho. Porque quente demais que queima a língua. Aí aqui, ó, canjica. Fizemos duas travessas. Aí eu coloquei uma travessa sem a canela. Sem a canela em pó. E essa daqui eu coloquei a canela em pó. Porque quem não gosta, né, não come. Aí eu fiz duas travessas separadas. E é isso. Jantinha pronta. Agora a gente vai preparar logo o almoço, né? E em seguida vamos pra roça. E assim que a gente voltar da roça, a gente já come. Nossa comidinha de milho, que eu amo. Gente, olha só. Vamos almoçar hoje. Um pirãozinho da minha velhinha, que a gente ama. Um pirãozinho com carne de boi. Olha só. Uma delícia. Da outra vez que manhinha fez, muita gente tava dizendo que a farinha fica crua. Não, gente. Como é que a farinha fica crua? Se a farinha a gente come com feijão assim mesmo. Sem molho, sem nada, né, amor? É normal, minha gente. A farinha mexendo no pirão, ela fica cozinhada. Bem cozinhada. Agora aqui tem gente que gosta de fazer o pirão com fogo ligado. Mas a gente gosta assim. Tipo, eu acho que fica mais gostoso. Fica mais grosso. E no fogo a lenha ou no fogo de gás normal. Se você for fazer, eu não gosto não. Sei lá, fica um negócio meio molenga. Eu não gosto. Aí eu prefiro assim, ó. Manhã já lavou as mãos, tá? Tá tudo limpinho. E a gente vai mexendo assim, ó. E não fica crua não, tá, gente? Porque se ficar assim crua, a gente não comia farinha não. Farinha de mandioca a gente não come, né? Assim. Só com feijão. Então não fica crua. Sendo que a gente não leva direto no fogo. Mas fica uma delícia. Aí aqui, ó. Arrozinho já. Carne de galinha com chuchu, cenoura, batata. Tem de tudo pra gente comer, né, minha velha? É, minha filha. Só que daqui a pouco nós estamos comendo pirão de carne de bolo. Uma delícia. A gente ama muito. Principalmente mozão. Ele ama o pirão da sogra. Como não amar, né? Toda vez que ele veio, eu tenho que fazer o pirão aqui, ó. Minha filha. Pra ele comer mais minha filha. Minha velha. Minha velha gosta quando eu venho, né? Ó, minha filha. Se pudesse vir todo dia, era melhor? Não dá, não, mãe. Não imagina não, minha velhinha. Não dá, não. Gente, olha. Olha só, vou começar a montar o primeiro prato. Primeiro de mamãe. Ela já tá dizendo, porra, pra eu, viu? Ela não quer muito, não. Já tá por aqui, ó. Quero pouquinho, quero muito. E é minha velhinha. Pouquinho. Tá bom, Maria? Tá demais. Mãe, não, mãe. Só tá vendo a criança, não, Maria. Não, tá bom. Tá bom. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Vai cair aqui, ó. Eu arrotei um pouquinho, não, muito, não. Ela tava comendo, né, Maria? Mãe, comendo coisa aqui só. Mãe, eu não gosto, né, mãe, de comer. Tá bom, Daniela. Não comendo mesmo. Você não comendo mesmo. Tá bom, Daniela. Eu pego já na tua mão, já. Mãe, quer isso? Mãe, eu tenho que comer. Cai um pouquinho. Bota uma cenoura. Cenoura eu não comendo. Um chuchu. Chuchu. Cenoura, mãe, mãe? Não, só chuchu só. Só chuchu? Tá bom, tá bom já, né? Primeiro prato colocado. Agora eu vou colocar o de mozão. Gente, olha só. Chegou a melhor hora, a hora de comer. A manhã já tá por ali, ó, comendo. Aí, ali do lado, o mozão aqui. Tá gostoso, mãe? Eu só digo uma coisa. Se eu passar uns 15 dias aqui na casa da minha sogra, é 15 quilos que eu engordo. Tá carnalado? Desde cedo que manhã ele tá comendo. Gente, comeu já pipoca, comeu farinha com carne. Aí, tomou café. Aí, agora, mais... Daqui a pouco tem mais lanche, né, manhã? Manhã comprou logo uma bandeja de iogurte pra ele. Não foi, minha véia? Eu não sei vocês, mas na casa da minha sogra eu sou bem tratado. Na sogra de vocês é assim também ou não? Bem tratado? É verdade. Minha véia, olha só, gente. Vou comer, né? Senão eu vou ficar só olhando vocês e vocês comendo por mim. Tá gostoso, Raí, tá? Será que tu vai só olhar assim, Maria, ou não? Tem sogra e não me paga no pirômetro. Mas tem sogra boa também. Tem sogra boa, né? Tem, que minha véia é boa e minha sogra também é boa, a bichinha. Não faz mal a ninguém, né? Gente boa. Comida pela sogra, ela fica sem querer comer e ela toma comida pra cima. Tome comida, né, meu amor? É. Ela quer que eu engorda uns 10 quilos. Tá precisando me engordar? Ele? Tá não, tá não. Tá bom todo, Oxente. Não, o normal certo. Você assim fazer o quê? O cabelo só engorda, o normal certo. Tá vendo, amor? Tá bom assim, tá na manhã? Tá primeiro. O cabelo só engorda, o que eu não deu certo. É. Gente, olha só. Já estamos aqui no sítio. Estamos indo pegar milho, lenha, pra fazer uma fogueirinha pra gente assar milho. E vamos dar uma olhadinha também no feijão de manhã. O feijão de corda, né, manhinha? Que, inclusive, eu vou levar pra gente fazer um arrumadinho delicioso daqueles que eu amo. Minha véia também ama. Olha só, nós estamos com o carrinho de mão. Rai tá vindo atrás. E é isso, né, manhinha? Pegar os milhinhos. Vamos pegar aqui nesse roçado aqui, que é o roçado do meu tio. E vamos dar uma olhadinha no feijão de corda pra gente levar. Ela já pegando o milhinho, ó. Já pegou, minha rainha? Aí também temos que pegar a lenha pra fazer a fogueirinha pra gente assar, né, milhinho, que fica uma delícia, gente. Gente, olha só. Aqui é o roçado de manhinha, ó, de feijão de corda. Que isso daqui é uma delícia, vocês não têm noção, gente, ó. A gente pega essas bagezinhas sequinhas aqui, ó, de boia. E fica o feijão, ó, tá vendo? O feijão de corda, que é bom pra fazer o arrumadinho. Fica uma delícia. Aí o mozão já tá por ali, ó, com o saco, ajudando a mamãe. E é isso. Tá vendo? Esse daqui é o roçado da minha veinha. Ela tem... Esse roçado daqui é do meu tio, né, o que tá em São Paulo. Porém, mãe aprantou nele. Porque como ele não tá aqui, a mãe aprantou. O roçado dela é aquele de baixo. Que foi onde a gente mostrou limpando o feijão. Aí esse daqui é feijão de corda. Aí tem que tá improvisando direto. Porque senão a largata come, ó. Tá vendo, inclusive, isso aqui, ó. Largata. Tá vendo? Por isso que tá assim, ó, comido. Aí tem que tá improvisando. Gente, feijão de corda é uma delícia. Principalmente ele verdinho. Eu gosto. E muita gente conhece como macaça. Né, mozão? Melhor que esse e só outro desse, né? Olha aqui, gente, ó. É o feijão de corda. Que várias pessoas conhecem por feijão macaça. A gente aqui conhece por feijão de corda. Né, minha mãe? Aí tem que apanhar só as vagininhas secas. Tá vendo? O verdezinho. A mãe tá apanhando é o maduro, é? Não, seco não. É o maduro e seco. Ah, é? O maduro pra fazer o... O armadinho, sei o que é. É. Hum, uma delícia essa aqui, gente, ó. Maravilhoso. Vocês conhecem esse feijão na terra de vocês? Qual o nome? A gente conhece como feijão de corda, porém tem gente que conhece como feijão macaça. Teve gente que disse no outro vídeo que conhece por outro nome, porém eu não lembro mais o nome do feijão. Aí comentem aí pra me saber, tá bom? E digam também de qual cidade vocês é. Meus amores, olha só. Já pegamos feijão pra gente fazer uma arrumadinha amanhã. Aí agora a gente tá subindo pra pegar milho e pra pegar também lenha, né? Pra fazer a fogueirinha pra gente assar, que é uma maravilha. Milho no fogo e na lenha. Com cafezinho quente amanhã só da senhora, né? Ô, só dá eu e a sorte. Pode dar, né? Tá logo por aqui pra pegar o cafézinho melhor. Olha só, gente, chegamos. Rai tá lá atrás, ó. Acho que não dá pra ver, tá encadeando a ponta do sol. Mas Rai tá lá atrás. E aqui, ó, o roçadinho de milho, minha velhinha aqui e mozão aqui com a carrocinha. Vamos embora. Deixa a carrocinha aí, mozinha, vem. Traz só o saco, né, mãe? Tá parecendo o véio do saco. Tá parecendo o véio do saco, mozinho. Não é? Cadê? Não sei se na cidade de vocês tem umas histórias, né, mozão? Que conta pras crianças. As crianças do véio do saco. Do véio do saco. Se fizer raiva, o véio do saco vem buscar, mas nem eu não. A pô, o véio do saco é você. Essa minha velhinha não tem jeito. E aí, minha velhinha, já tá por aqui, ó. Isso, Matias, tá encadeando o sol. Tá quente, viu? Já é tarde, né, mãe? Tá, já é tarde. Já é o quê? Vai dar quatro e pouquinho já, gente. E mesmo assim o sol fica encadeando. Assim, ó, do lado. Vamos embora. Vamos pegar mesmo. Vou virar aqui a câmera e ajudar amanhã, né? Que eu não só vim só pra olhar, não. Eu vim pra ajudar, né, minha velhinha? Olha, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, agora a gente vai embora. E raí na burrinha dele. Essa burrinha é dele, viu, gente? Não é nossa não, é dele. Esse é o vaqueiro. O vaqueiro raí. Esse raí não tem jeito não. Vaqueiro de burro que já viu, raí. Sem não, viu? Não só tem um burro, não tem um burrinho novo. Não é, minha velha? Tem um novo. Gente, olha só. Já estamos por aqui procurando lenha. A mozão tá por ali. A manhã por aqui. Aqui, ó. Já fui eu que achei essas linhas aqui, viu? Coloquei aqui no carrinho. Eu sozinha. Aí minha velhinha já pegou logo um toco ali. Porque demora, né, mãe? No fogo. Demora. Demora assar. Demora pegar fogo, né, mãe? Demora ir. Pegar fogo. Não, demora um fogo apagar, né, amor? Eu falo tudo ao contrário. Lenha de jurema. Lenha de jurema. É muito boa, gente, essa lenha aqui. Antigamente, quando eu morava aqui, minha manhinha, eu pequenininha já, sete anos, oito anos de idade, eu ia buscar fecho de lenha. Pegava um paninho, fazia tipo uma rodinha assim, sabe? Colocava na cabeça e vinha com fecho cheio de lenha na cabeça. Desde pequenininha. Quem ensinou foi manhinha, não foi, mãe? Tem que ensinar a carregar lenha, trabalhar na enxada e tudo. Ensinei a tudo. Porque esse daqui tem tipo o espinho, gente, que é pé de jurema. Que, inclusive, muita gente pergunta direto de onde é que manhinha é. Gente, manhinha é da cidade de jurema. Porque tem muito pé de jurema por aqui. Aí botaram o nome pé de jurema. Essa daqui tá meia verde, ó. Essa daqui já tá seca, tá vendo, ó? Essa daqui que o mozão pegou, pronto. Essa daqui é boazinha pra fazer fogo. No instante pega. Essas aqui, tá vendo? Essa daqui não. Essa daqui tá verde. Aí não pega fogo, não. Faz muita fumaça. Essa daqui não. Ela é seca, tá vendo? No instante toros. Porque é seca. Não tem, mãe, tem. Foi porque quebraram, não foi o pé? Foi o rapaz que passou o pé. Não foi o pé. Só que é bom. Pra fazer lenha, né, mãe? Aqui, ó. Com uma mão só é ruim. Aí vou quebrando com a mão. Tá vendo? Essas daqui é boa. Porque é seca. Tá vendo? Elas pretinhas, tipo o marrom. É boa essas daqui. Essa aqui, mãe, tá pegando. Essa aqui, mozão, tá pegando. Ali, ó, tem cabrinha. Mãe é ruim Mãe gosta quando eu tô aqui Começa logo a rir, é minha, minha Por que ela não faz Essa minha De quem é esses cabrinhos, mãe É de Erivaldo Do pedreiro que fez a casa de manhã Gente, olha só Já estamos chegando em casa pra fazer nossa fogueirinha Aqui estão as lenhas E é isso, o manhã vai fazer a montagem Da nossa fogueirinha Daqui a pouco a gente vai comer milhinho assado na fogueira Um cafezinho quente, né manhã Na hora, eu gosto de café muito Chegamos Chegamos Né, minha mãe, a gente vai fazer aqui Tá vendo? Fica melhor, né mãe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, olha só Fogueirinha pronta Daqui a pouco a gente já vai colocar fogo aqui Pra gente soltar umas bombinhas Comer milho Mozão e manhã tá por aqui Catando feijão verde Biel E minha Gabiela Quando eu digo feijão verde É modo de falar, tá gente? É feijão maduro É porque eu chamo de verde Porque tem um seco O seco já é Feijão que a gente pode armazenar Pra plantar no próximo ano Né mãe? E verde é pra comer, né mãe? O seco também pode comer Mas a gente sempre armazena Pra plantar No próximo ano Ou então vender Né mãe? Olha aqui Vocês não vão dar oi não É pro povo? Minhas crianças lindas Cadê Mimi? Eu espero que vocês dão Muita visualização pra esse vídeo Porque ele vai ser muito bom Ei, que bonitinho Foi, meu amor Obrigada Olha que lindo Que bonitinho Tá vendo, minha leinha? Lindo, minha cabeça boa Não é minha leinha? Gente, olha só Chegou a hora Já estamos aqui Já vamos iniciar a comer Né amor? Que é uma delícia Mamãe já tá por aqui Cortando a pamoinha Né mamãe? Carlinho já tá aqui No cafezinho quente E Raí por aqui Né Raí? Raí tá com sono Tá com sono Raí? Ricardo, eu tô até comendo Pamonha Pamonha, né Raí? Milho, canjica, né Raí? Qual que tu gosta mais? Qual que tu gosta mais Raí? Pamonha, canjica ou milho? Milho, Raí de tudo Canjica Canjica Canjica, mãe Com canela ou sem canela? Com canela Com canela Com canela Com canela Meus amores Olha só, já é noite Estamos aqui no lado de fora Eu com minhas criancinhas Olha Vamos acender a fogueira Agora pra gente comer Um milhinho assado na brasa Né, Iuli? Cadê o beijo de tia, Iuli? Vai dar o beijo de tia, vai? Dá o beijo de tia Que beijo gostoso Mamãe tá ali, ó Já preparando o foguinho Pra gente comer E é isso, gente Vamos aproveitar Bombinha Nós compramos um pouco Eu ia comprar a chuvinha Mas quando a gente foi Não tinha chuvinha Aí a gente trouxe traque E trouxe bombinha de palitinha Aquelas bombinhas Que é bem fraquinha Pra gente soltar E é isso, ó A fogueirinha já tá pegando ali do lado Tá vendo? E aqui, quem tá aqui É o Iuli, né Iuli? Eu sou fraca E é meu amor É, oi amor Escutar assim, amor Bibi e Mimi também Tá aqui Que ele disse Neném Neném Né, meu amor Né? E Joaninha E Joaninha tá ali A gatinha Acho que não vai mostrar ela Não, ela ali, ó No fundão E os burrinhos ali Os burrinhos é do vizinho Não é nosso Olha só, gente Que linda fogueirinha Olha Vou virar aqui a câmera do celular E vou mostrar pra vocês Como que tá o dia hoje Maravilhoso Um em família Daqui a pouco Mininho assado na brasa Né, Iuli? Tu quer, Iuli? Olha aí, pô Mostra aí, ó Aí, minha véinha Minha véinha quer aparecer Mozão tá ali Ó, a Joaninha ali Ó, é a Joaninha Perto de Mozão Minha véinha ali Minha véinha linda Gente, olha só A fogueirinha já está pronta Que a manhã já acendeu A véinha tá por aqui Mozão ali Os menininhos estão tudo por aqui Olha Gabi, Mimi E aqui, ó O milhinho Que daqui a pouco A gente já vai debuiar Debuiar não Descascar pra comer, ó E o Iuli tá aqui, né, Iuli? Né, Iuli? Aí, ó Milho de hoje cedo Aqui, feijão O que é que você quer falar, meu amor? Deixa o like propado Pra esse vídeo Bichinho, Mozão Mozão aqui, ó Cadê minha Joaninha? Sumiu, minha Joaninha Deve tá lá por trás Cadê minha Joaninha? Cadê minha Joaninha? Olha lá aqui Olha a Joaninha Tá vendo? E a Joaninha É, o bom que aqui é sítio A gente não incomoda ninguém Aqui do lado É a casa do meu irmão Então não incomoda ninguém É família E aqui é tudo Só a gente, né, mamãe? Só a gente e Deus E as criancinhas Que nós tanto amamos Né, mãe? Olha ele descascando, maninha Descascando, ué E o Uli, Uli Descascou a Gabiela É, vai buscar uma vasilhinha Pode botar no chão Não que nem vai comer Entendeu, minha princesa? O chão tá ali Mas tem bactéria Depois que vem lá do chão, não O que foi, Uli? Ele tá olhando as painhas Que caiu no chão Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Atirei com um gato, mais um gato, não morreu, não morreu, não morreu, não morreu, não morreu Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, abertinho, tá bom Vamos embora Mãezinha, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar Azul é seu manto, branco é seu rau Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu É, 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 é Mãezinha Vem, 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 vem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.